Metrópole doida Mais de 200 mil de motoca na rua por dia Faróis e buzinas acionados Costurando, cortando a city É isso, é nóis, profissão perigo É profissão perigo, não é castigo pra quem gosta Só quando o trampo é muito longe Pro motoca é roça uma pá de trampo Mas tem que ir no trânsito de boa Eita sol que esquenta, o Samarim na Califórnia soa A toa tem vez que roda e nada do endereço Câmbio acopou Começando mais um reality show da Motoboy Naquele modelo Sentido e tu agora Lá na borracharia Vamos que vamos Deus abençoe mais este rolezinho O tempo pra lá tá como? Tá pra chuva hein maluco Parece que tá chovendo pra lá Sei não Tomara que eu não pegue chuva Que eu tô sem capa mano Se chover boiou Fudeu doido Nossa senhora Seria quase esquerda Tá rolando o cabo mesmo velho 134 por hora O bagulho é louco Se chover fudeu cara Eu não trouxe a capa Quis arriscar né mano Vai saber Eu acho que não vai chover não Hoje já deu uma chuviscadinha Foi aquela chuva Chuva, chuva, chuva Foi só uns pinguinhos de leve Vamos que vamos Deus abençoe Porque o bagulho é louco Sentido e tu Vamos carrinho Perdeu potência Caminhão querendo ultrapassar também Tá com uma pra baixo Vamos no vácuo Vamos no vácuo Durista versa Espero que ele não dê Não dê uma freada brusca Se não eu vou fundar na traseira dele Eu tô no vácuo Vácuo mesmo Agora perdi o vácuo do cara Tá vindo o carro atrás Mete mais uma marcha Pra ver se vai Tem que passar pelo menos Esse carro aqui Se eu não passar esse carro Não vou sair da frente não Tá meio que ventando E a botinha não vai muito rápido Vou olhar pra direita Pra ver se o carro ali vai passar O carro tá na faixa da esquerda Mas é bom a roda presa também Ela acelera Só por Deus A agulha é doida Ela subiria ali Pegar o cabelzinho na frente Aí a boca não é boa E o versa tá vindo atrás Aqui ó Não é o versa não É outro carro Tava a roda presa Vamos no vácuo dele Puxando a traseira Vai que vai Ah que show Vou pegar a próxima entrada ali ó Sentido em tudo Vamos que vamos Tentando vir no vácuo aqui Vai estar difícil cara Vamos A tia nos decepciona não Vou receber essa igiezinha Que o bagulho já tá lá na frente Já Essa igiezinha tá dando pra caralho Essa daqui eu preciso mandar esticar a corrente dela Cara Não tá muito legal a corrente não Ah tá chovendo Tô sem capa velho Fudeu doido Tomara que saiu uns pinguinho só pra assustar mano Se chover chover mesmo Fudeu Ah mas vocês podem ir mais da ponte Qualquer coisa Espero parar a chuva Mas Cê tá doido A boca não é boa Vamos pegar a próxima entrada Ai Nossa doido Buraco Não vem da pista mano Cê tá maluco Quando eu fui ver Ela tava em cima Não tinha muito o que fazer Vamos botar Vamos ver se ele acelera mesmo Vamos cutucar a traseira dele Tá com a pra baixo Ó Ó Tá batendo na guia doido Não Na guia não Na No bagulho ali Vamos na traseira Tão na volta cachorro Tão junto Vamos que vamos Lá bota no carinha da Coca-Cola Sentido em tudo que fala Sentido em tudo que fala Sentido pra direita Que ainda vai ficar ali na frente já hein Sentido pra direita Que ainda já vai virar ali Senhora ó Pelo que me falaram Cê entrega logo no comecinho da cidade Ali tem uma borracharia Só que eu não sei onde que é Vou ter que achar ainda Então vamos que vamos né doidão Cuidado com essa curvinha aqui doido Rapaz tá dando os pinguinhos mano Tomara que não chova cara Se chover fodeu Vai fudendo Ele fudeu Na volta pra sair em casa Vou botar a capa na bolsa mano Vou ficar riscando andando sem capa não Vai saber né Se é tipo a esquerda Daquele modelo que fala Ah sozinho Já é igualzinho Qual vai ser Passei já era Paulo gato Aqui o bagulho é louco né Rola um cabo mesmo véi Meu Deus do céu Entrega longe do caramba hein mano Cê tá doido Vou ver se vai dar pra laborar o sistema ali na frente Ali Mas tem que passar bem no cantinho Ou bem no meio Não vai dar Tem carro na frente mano Vai moiar meu gato aqui ó Tá ligado Se passar bem no meio O bagulho é e pega véi Ó aqui ó No meio do meio Daí onde eu passei Uuuu Se passa pro motoboy Doido Os caras fechando eu ali mano Cê tá doido Matar o motoboy Maluco Ó isso aí Esse é grande Borracharia Já é logo por aqui cara Só tem que olhar onde que é Não sei se é pra direita ou pra esquerda Se for pra esquerda Tem que fazer o retorno lá na frente Vamos ver se dá chegou a borracharia aqui Então já vamos mais na boinha né Sem muita pressa Agora que tem que achar o lugar ali Achei Do lado esquerdo ali ó Ah que chão Só que ele vai ter que dar a volta Pode crer Com setinha pra esquerda Aquela curvinha Daquele modelo Sinal vermelho Toda vez que eu venho aqui Eu pego esse sinal vermelho Cara Puta que pariu viu Poxa no caroço Amigão O carinho que tiver Na frente E remeteu Louco Logo na entradinha na cidade Estouro parça Chama Chama nas entregas Certeia pra direita Ai eu já ia atravessando Sem olhar Borracharia O nome de quem que tá Salgado aqui Vamos ver Vai Guilherme Guilherme É Ah Ah Vai fora Vai fora Vai fora É pra você da Máfia Cruz É isso aí Não não Nada não É nada Não Já era né cachorro Jogou rápido Chegou Deixou Vazou Daquele modelo Que fala Ah Moleque Bora Voltar pra salto Sítio Agora E o tempo Tá como Daquele lado De lá Cê tá Doido Maluco Vou passar Em casa Buscar a capa Que eu não sou Besta Ah Então vamos Que vamos Sentindo o salto Já tá dando As garoinhas Já Cara Isso Ah Por Deus É Nossa Amigão Esse tempo De chuva Pra trampar É foda A boca Não é boa Mas fala Que trampo De motoboy É fácil Só andar De moto Vai achando Que é só andar De moto Olha aqui Dois por hora No bagulho Uh 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 Aí mete o louco Mesmo Nossa Senhora Cara Garoinha É o osso Viu Enrolar o cabo No sítio Do south City Daquele modelo Que fala Passar em casa Deixar esse capacete Lá Pegar outro capacete E Braulio Cachorro Nossa Começou a legrossar Chuva Métrico Aqui Tá Baixa Bota O motor Nitro Aí Vamos que Vamos Caralho Começou a chover Mesmo Tá Boiando Agora Basta Ver pelo Cantigo Tem umas câmeras Aqui Não sei se é Radar O que Que é Vamos arriscar Chama Nas entregas Fim Do cabrunco Ah Moleque Se Deus quiser Em breve Minha botinha Tá nas pistas Aí Tô cansado De ser enganado Viu O pintor Fala uma coisa Depois eu boto Mensagem pra ele Fala outra É Meu amigão A boca Não é boa Tô enrolado Com essa moto Véi Tamo quase Chegando na cidade Aqui já Até não Entreguinha ali Mas tá bem Longe Né cara Não Se for beber É longe Longe não É estouro Porque logo No comecinho Da cidade Tem entrega Aqui na cidade De Salto Que é mais longe Que essa entrega Que eu fui agora Tá ligado E agora Vou em casa Buscar cá Eu não vou Tô nessa dúvida Cara Acho melhor Eu buscar Custa nada Melhor do que Você arriscar Aí depois Tô baixo Imagina Tô lá No piloto Lá Começa a chover E sai entrega Como é que eu faço Sai na chuva Daí Fudeu Cara Aí Fudeu Olha 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 o perigo Aqui que é o perigo Ai meu Deus Seu Passamos É o caminhão Rosinha Mano Da hora Encaixou Caminhão Da bandeira Bandeira Cor de rosa Estamos chegando Aqui na cidade Na cidade Linda Correu Limpo Só que não Deusão Tietê Fedido Pra caramba Logo mesmo Estarei indo Pra Ilhabela Feriador de abril Quem for de Ilhabela Quem for pra Ilhabela Estaremos encostando Praia do Curral Que fala Né cachorro Vai sair um vlogzão Monstro Lá Levar meu dronezinho Que eu comprei É um vídeo Muito louco Cara Eu ia passar Mas não fui Mulher do carro Não quer deixar eu passar Deixa eu passar Custa nada Ó a voz do Sebafio Que colocaram aqui Viu Só por Deus Prefeito Não tem o que fazer Vem Porque eu gasto dinheiro A toa com o Sebafio Sem necessidade nenhuma É isso aí galera Vou encerrando o vídeo Por aqui Vai deixando O likezão Pra nós E é isso aí Falou 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 Ui Toma cuidado aqui Que é perigoso Ui Beijão Tchau 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 Tchau